Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais doida Vou ter uma festinha, que a galera me chama Tem a dois apelidos, nem cruz e pé de canto Casamento, batizado, com matura, aniversário E até chá de bebê, tô pronto pra beber Mas já sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje Só ter uma festinha, que a galera me chama Tenho dois apelidos, ó Vai tá ontem, casamento, batizado Formatura, aniversário E até chá de beber Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal decidir Vou parar, só mais hoje e amanhã Mas eu sei que faz mal decidir Vou parar, só mais hoje e amanhã Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar E amanhã vou parar De decisão foi a perder, não força e amanhã vou parar E amanhã vou parar меньше e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar